O furacão deu asas para o Red Bull e é campeão da Copa Sul-Americana 2021. Essa final teve e foi ribuliço, teve golaço, lance polêmico, dá pra fazer uma resenha massa. Você que se liga na fuleiragem! Vamos embora que essa final promete. Teve até música, Chicó. Eita, molesta, foi mesmo. Piseiro arretado. Eita, esse aí tá mais de boa que água de poço. Vamos embora que o jogo já vai começar e a resenha tá boa. Ui, João, parece videogame com essas imagens daqueles aviãozinhos. É drone lesado. É isso aí mesmo. Primeira bola de perigo mesmo foi nessa muleirada que Santos pegou. Eita, ia ser olímpico, João. De onde foi que surgiu esse negócio de gol olímpico? Ah, não sei, João. Só sei que foi assim. Depois o Red Bull veio com coelho, 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 ah, sei lá o nome que se diz. Também não sei não. Essa fala é tua, então se vire. Mas quem não faz leva a peia. E Terence manda pro gol. Mas não faz. Cleito, como um bode, pegou essa. Mas agora sim, time que não faz leva a peia, a chibatada, a cipuada e perde campeonato. Olha esse golaço de Nicão malvadão. O caba tava calibrado. Eita, só me lembra de Bebeto dando esses voleios. Golaço, João. Nicão não perdoa de jeito nenhum. O Red Bull até esboçou uma reação. Mas tava mais areado que panela de quartel. E nada dava certo. Vamos aproveitar que terminou o primeiro tempo pra rever essa obra de Nicão. Que tenho certeza que esse gol deu muito dinheiro pra muita gente. Porque a One X Beto é a maior casa de apostas do mundo. E tem as melhores cotações e paga rapidinho, Chicó. Verdade, João. E pra quem fizer o cadastro usando o nosso código, já ganha de cara o valor do primeiro depósito dobrado. Se botar 10 reais, ganha 20. Se botar 50, recebe 100, João. Os melhores campeonatos do mundo estão tudo aqui na One X Beto. Link na descrição. Segundo tempo deu mais Bragantino. Mas antes disso o Furacão fez uma jogada massa. E quase saiu outro gol de voleio. Tu sabe o que significa quando sai dois gols de voleio no mesmo jogo? O que, João? Nada. Deste fuleiragem, Selig no ataque do Red Bull que quase empatou. Agora foi o lance polêmico, Chicó. Bola na área e Zé Ivaldo puxa a Ítalo que cai pra frente. Juizão mandou seguir. E o Valen falou nada. E aí, Chicó? Puxou ou não puxou? Não sei. Ou então tava tirando ele pra dançar, sei lá, alguma coisa assim. E fim de papo. Furacão campeão da Sul-Americana 2021. Merecido, João. Fez uma campanha retada. E o Red Bull criou asas e voou, voou, voou pra casa. Calma que não acabou não. Tem que ter o banho do treinador. Os caras jogam o que nele, Chicó? Ovo, diga, mijo de vaca. O cabaça é mais ceboso que telefone de açougueiro. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha dos gols da 32ª rodada. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.